E aí, galera! Voltei! Galera, hoje eu tô trazendo aqui pro canal Forza Street! Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like pra fortalecer cada vez mais a nossa comunidade, pra fortalecer cada vez mais o Hilário Kiddes. Vamos lá! Tchau! E aí, galera! Basicamente, esse jogo é jogo de corrida de carro, de rua, né? Que tem um grupo de pessoas muito ricas que criaram essa competição chamada Forza Street. E basicamente é isso, a gente tem que vencer as corridas e vamos ver até onde a gente consegue chegar aí, pra demonstrar pra vocês como é esse jogo. Vamos lá, né? Vamos primeiro aqui fazer um test drive pra aprender um pouco. Agora, o que é legal, galera, é que esse jogo dá pra vocês verem aí que a gente só acelera e tem o nitro, né? Não tem, assim, tipo, o freio, a direção, como outros jogos basicamente tem, né? Então, de certa forma, se torna um pouquinho mais difícil de você controlar o carro, mas quando você pega a manha, fica legal o jogo. Você tem que, tipo, acelerar até o amarelo e soltar no vermelho sempre, né? E aí ele consegue fazer uma curva melhor, ter uma impulsão melhor e, claro, também conta muito como você larga, né? Então, tem uma aceleraçãozinha que você sempre tem que deixar em alta rotação, próximo do verde. Vai mostrar que agora pra gente, que a gente vai agora participar de uma corrida. Então, isso aí vai ser demonstrado melhor do que eu tô falando, né? Vamos lá escolher aqui um carro. Esse não, esse não. Vamos aqui com o Mustang mesmo, né? Vamos ver se ele vai aguentar. Esse cor aqui tá legal, amarelo. Ok. Vamos lá. Bora, bora. Porque o jogo é um pouco pesado, galera. Demora um pouquinho pra carregar, mas... Vai dar certo. Olha uma BMW ali. Beleza, hein? Show de bola. Bom, vamos lá. Agora acho que vai começar, né? Opa. Um poste. E aí, Miami? Como estamos esta noite? A repórter falando. Eu sou Alicia e estou aqui com a Street TV nas finais do Forza Street. Vocês sabem como funciona? O vencedor se classifica e o perdedor volta pra casa. Ok, então vamos vencer, né? A gente não quer voltar pra casa, galera? Vamos lá. Vamos lá. Deixar o próximo aqui na... É, realmente não tem um verde, é um amarelo só. Então vamos lá. É isso aí. Arrancada boa. Vamos acelerando, vamos acelerando. Uhul. Nitro aí. Solta. Acelera. Vamos, 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 Mustang. Bora, cara. Está perdendo. Bora, 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 bora. Ah, não vou perder com esse cara, não. Vou, não, vou, não. Toma outro nitro aí. Bora, bora. Agora acho que a gente deu uma distância boa, hein, galera? Uhul. Uhul. Ih, vai comer poeira. Bora, bora. Uhul. Vencemos, galera. É isso aí. Você filmou tudo isso? Não acredito. A repórter está falando. Um novo desafiante acabou de entrar no torneio. É isso aí, galera. A gente tem que entrar pra ganhar, né? Não vejo alguém dirigindo assim há muito tempo. Parabéns pela classificação. Meu telefone não para de tocar. Os engravatados do Force Street querem saber do que te chamar. Seu registro oficial da Force Street está sendo feito. Beleza. Vamos adicionar um segundo carro para seu grid inicial. Pegue este cartão. Ah, vamos lá. Vamos ver como é que faz aqui. Será que dá pra comprar aqui carro com esse cartão? Vamos lá resgatar. Carro comum. Ih... Ah, deve ser um carro legal, né? Ih, é na sorte, é? Ih, galera. É na sorte aqui. Bom, pegamos um Porsche antigão, mas... Porsche Retro. 944 Turbo. Estes carros comuns são legais, mas... E se eu te arranjar um raro? Pode crer. Achei que isso fosse chamar a sua atenção. Vou marcar a entrega para amanhã. Beleza. Entregue mesmo. Ah, eu queria um desse daí, galera. Queria esse daí. Bela escolha. Feito. Será que é aquele amarelão? Só não se esqueça de voltar amanhã para resgatar. Ok, voltarei. Beleza. Preparado para a primeira noite do torneio? Claro. Estou com você. Vamos lá. Ok. Vamos para a próxima corrida, né? Bora, bora, bora. Vamos lá. Jamila. Tiberius. Medson. Esses aí são os milionários que organizaram o torneio, galera. É isso aí. Cidade bonita, hein? Street TV está de volta. Esta noite é a noite. Temos os maiores e melhores competidores. Vamos ligar os motores? Porque o torneio de Força Street começa agora. Eita, caramba. Eu vou pegar logo uma dessas... Dessa galera milionária aí com o meu carrinho, hein? Bora, Mustang. Você tem que ganhar. Tem que ganhar, cara. Será que eu pego qual, galera? Espera aí. Vamos nesse daqui mesmo, né? Bora lá. Olha, galera. A pista é muito futurista, hein? Atenção. Street TV está usando câmeras cinematográficas sofisticadas para transmitir o torneio. O que é isto, Alicia? Você é amadora? Olha só quem é. A inigualável Medson Moretti. Por favor, tenta pegar o meu melhor ângulo. Todos são incríveis, claro. Ei, novato. Não fique tímido com as câmeras. Ok, vou ficar não. Apenas mantenha o pedal pressionado e cuidado. Com essas curvas. E você consegue vencê-la. Ok. Vamos botar o Porschezinho aqui, retrô. Contra o Dodge dela aí. Vamos lá. Uh! Aí nesse daqui já apareceu o verde, né, galera? Para acelerar. Olha como ela corre. Vai, Porschezinho. Bora, bora, bora. Nitro aí nela. Parece que eu estou correndo com o carro mais fraco, galera. Com certeza, né? Vamos, chegamos juntos. Ah, mas agora eu vou meter o Nitro em você. Espera aí. Sai, sai da minha cola. Ai, me passou. Bora, bora, Porsche. Bora, cara. Ai, caramba. Ela está na minha cola, galera. Ah! Achei que você conseguiria também, hein. Por pouco, galera. Tá dizendo que vai me dar umas dicas aqui. Primeiramente, mantenha o pedal pressionado nas retas. Depois, solta o pedal para ficar no momento certo nas curvas. É só pegar o timing. Finalmente, não se esqueça de impulsionar. Impulsione logo depois de uma curva. Vamos tentar novamente? Bora lá. Perdi, mas perdi por milésimos aqui. Vou tentar de novo aqui, galera. Não vou sair assim, não. Não vou desistir fácil, não. Porque o carro dela é muito mais potente que o meu. E quase que eu ganhei. Então, vou tentar de novo. Ela ganhou assim por milésimos. Milésimos por coisa pequena. Não foi uma vitória, vitória assim folgada não dela, não. Pera aí que agora a gente consegue, galera. Vamos tentar de novo. Ok, mulher. Você já falou isso. Vamos lá. Eu vou agora pegar essa Madison aí. Vou mostrar aqui o meu postzão retrô. A ganhado dela. Certeza. Vou ficar tímido não, Alice. Tá bom, mulher. Deixe de falar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arrancada perfeita. Isso aí, galera. Já saímos bem. Já saímos bem, hein? Vamos deixar essa Madison para trás agora. Pera aí. Pera aí. Vou soltar o nitro agora só em reta. É isso aí. Eita, caramba. Ela soltou junto. Bora, Porsche. Bora. Rapaz, acelera. Tô com o pedal todo apertado aqui. Bora, cara. Isso aí, galera. Vamos, 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 vamos. Dessa vez eu não perco, não. Dessa vez eu vou ganhar. Bora, 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 bora. Vamos. Aê. Devolvi. Galera, o Porschezão ganhou. Cara, é muito piloto. Eu sou muito piloto, galera. Vai se arrepender, novato. Vou nada. Vou me arrepender de nada. Eu já ganhei de você. Vou para o próximo agora. Agora eu vou com... Não vou mais com esse Porsche, não. Esse Porsche é meio fraco. Mas mesmo assim, a gente ganhou dela, galera. Por isso que é importante fazer uma boa largada. Ei, novato. Já estou me sentindo mal com o que está prestes a acontecer. Que? Este é o seu primeiro evento? Nossa, talvez eu pegue leve com você. Não, não pegue não, alma. Pode pegar pesado, que agora eu vou trocar de carro. Você está com um Porschezão aí. Vou botar agora um... Um Muscle Car. Muscle Car. Vamos botar um Muscle Car. É isso aí. Vamos lá. Ver se o seu Porschezão vai aguentar aqui o Muscle Car. Não, não, não. Eu acho que não. Eu não vou botar Porsche contra Porsche, não, galera. Esse Porsche aqui foi meio complicado. Será, galera? Será? Pode ser que o meu seu carro seja pesadão. Eita, galera. Será que eu fiz a escolha certa, hein? Então, vamos botar aí mesmo. Vamos deixar os dois Porschezão brigar aí. Um Porsche mais atual, né? Contra um Porschezão retro. Obrigado pela apresentação, Alícia. É uma satisfação estar aqui. Vamos direto ao assunto. Qual é a sua opinião sobre o novo desafiante? É cedo demais para afirmar qualquer coisa. Mas parece que pode incomodar. É isso aí. Eu vou incomodar você mesmo. Um conselho. Mantenha as mãos no volante. Estamos apenas aquecendo. Ok. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bora. Verde, verde, verde. Opa! Arrancada perfeita, galera. Será que o Porschezão retro vai dar para fazer esse Porsche aí comer poeira? O Porschezão mais atual? Eita, caramba. Ele está na minha frente, galera. Mas vamos que vamos. Bora, bora, bora. Será que eu fiz uma boa escolha, galera? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. O Porschezão aqui é leve. É leve. E tem potência. Bora, bora, bora. Não, pera aí que eu vou atrás de você, cara. Pera aí. Não vou deixar você correr tanto assim, não. Uhul. Vai, retro. Porschezão retro. Vai, 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 vai. Isso aí. Acelera, acelera. Bora, 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 bora. Uhul. 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 Conseguimos, galera. Uhul. Porschezão retro aqui. Não arregou, não. É isso aí, é isso aí. Vamos que vamos. Show de bola. Nossa, impressionante. É isso aí. Eu falei para você. Quer um conselho? Pegue um super carro. Eu também quero um super carro, mas cadê a grana? Você precisará se manter competitivo para os próximos... Eu não consegui finalizar, mas deve ser próximos eventos ou próximas corridas, mas não é assim. Vamos lá. Isso mesmo, era da Kiko. Diga aí, Kiko. Afinal, uma garota precisa manter suas habilidades de pilotagem. Então, quer dizer que eu vou correr contra você, Kiko? Pensei que você era minha amiga. Sim, fala aí quais são os prêmios do evento. Ajustei o dedo do meu carro. Depois observe o medidor de dificuldade. Quanto mais difícil for a corrida, mais pontuações do evento você ganhará. Só que agora meu carro não está podendo... Não estou podendo colocar essa dificuldade toda não, porque o carro não aguenta não. Não se preocupe muito com isso. Ok. Mas por agora eu vou deixar como está. Só ganha as corridas e você vai entender rapidinho. Ok, Kiko. Vamos lá. Vamos lá, Kiko. Bora, bora. Vou deixar como está mesmo. Acho que eu não estou com um carro com muita potência para poder participar de uma dificuldade maior ainda não. Vou deixar como está, que já está difícil. Bora lá. Vamos que vamos. Olha, galera. Que lugar bonito. Que carro é o dela? Uma Lamborghini. Vamos, 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 vamos. Isso aí. Arrancada boa. Não foi perfeita, mas foi boa. Caramba. O carro dela já vai... É uma Lamborghini o carro dela, galera. Espera aí, Kiko. Está pensando que vai ser moleza? Isso aí. Meteu um nitro aqui nela logo. Bora, bora, bora. Vamos, pochizão. Vamos, pochizão. Bora lá. Não trava não, galera. Quase que travou ali. Bora, pochizão. Bora, bora. Botar um nitro aqui agora para ver. Eita, que ela também soltou junto. Caramba. Vai, pochizão. Não, acelera que ela está na cola. Aê, galera. Uhul. Mais uma vitória para o currículo. É isso aí. Vamos lá. Vamos que vamos. Que divertido. Por um momento, achei que tivesse vencido você. Claro que não. Você achou que ia ser fácil, né? Eu quero esse carrão aí, ó. Eu quero esse amarelo aí. Bora lá. Vamos para pegar agora os prêmios. Vamos ver aqui. Bora, que bora. Vamos ver. Você pode estar acima dos demais, mas não fique se achando. Não, não estou me achando, não. Estão disponíveis os carros e os dados da corrida. São chamados de Drive Atars. Aqui está um. Ok. 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 Vamos lá. Vamos para mais uma corrida. Cara, cada lugar bonito, hein? Pera aí. Que carro é esse aí que está competindo comigo? Vamos lá. Pera aí. Vamos prestar atenção aqui na largada. Bora, 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 verdão. Aê, arrancada perfeita, galera. Isso aqui já conta muito. Eu não sei que carro é aquele, não. Galera, se vocês souberem aí, deixa aí nos comentários. Vamos, vamos, vamos. Bora, Porschezão. Bora, bora, Porschezão. Acelera, 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 acelera. Bora, bora, bora. Aceleração boa. Ok. Vamos, vamos, vamos. Agora o Nitro pegou bem certo. Viu que o carro chega e decolou agora. É vitória na certa. Essa daqui foi beleza. Valeu, galera. Uhul. Venci mesmo. É isso aí. Vamos para mais uma corrida. Pegar aqui um prêmiozinho aqui. Ok. Vamos pegar uns... Acho que ali é ouro, né? Pegar aqui um... Ouro é uma moeda valiosa. Ok. Dá para comprar carros. Vamos para o próximo. Será? Qual será o carro desse cara aqui? Eita caramba. É um GTR. 2017. E o meu é de 1989. Eita caramba. Mas vamos que vamos, né? Vamos tentar. Peraí. 2015. Mustang GT. Vou botar isso aqui mesmo, galera. Vou arriscar não com... Porschezão. Porschezão está muito antigão. Esse é um carro mais atual aí. O Muscle Car. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim. Agora... Acha que pode entrar aqui e desrespeitar o senhor Quash? Eu não. Não estou achando nada, cara. Level. Acredite. Isso aqui é grande demais para você. Não é não, cara. Não é grande demais para mim, não. Porque eu vou ganhar de você. Só porque você está falando demais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arrancada. 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 Perfeita. Oh, caramba. Acelerei demais. O cara saiu na frente, mas... Eu estou com o amarelão aqui. Mustangzão. Vamos lá. Aê, galera. Perfeita a curva. Vou meter aqui um anitro agora. Vamos, 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 vamos. Vou deixar encher outra aqui para ver se dá uma anitrada maior. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. O cara está na minha cola. Aí, agora sim. Bora, Mustangzão. Bora, Mustangzão. Bora, bora, bora. É isso aí. É isso aí. É isso aí, galera. Uh, levelzão. Falou demais, cara. Vitória. É isso aí, galera. Onde você aprendeu a dirigir assim? Este é o seu palco agora. Te vejo por aí. Valeu, cara. Aí você fala demais. E aí, galera. Gostaram do jogo? Eu adorei. Galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like para fortalecer cada vez mais a nossa comunidade, para fortalecer cada vez mais o Hilário Kids. Valeu, galera. Até o próximo. Tchau, tchau, tchau